Eu quero dançar no fogo quando te encontrar e se você me chamar para o jogo, eu acendo. E se a vida duvidar da nossa faísca, a gente arrisca e vai vendo o que fazer com o calor, o que fazer com o amor, o que fazer com a paixão. E enquanto não se acha, segue escondendo a faixa onde guardar a combustão. Só falta combinar com o coração. Amém. 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 Oh meu Deus do céu, começamos bem hoje o Papo e Poesia. Eu recebo hoje o Silvio Luiz dos Santos. Isso, o Silvio Luiz dos Santos. Silvio Lino, né? Silvio Lino, melhor, melhor. Bem melhor. É, ficou mais fácil, menor e não preciso explicar muito, né? Ô Silvio Lino, há quanto tempo a música te persegue? Desde os meus... Bom, quando eu nasci, meu pai sempre foi professor de violão, né? E eu acordei, eu acordei... Você é do interior de São Paulo? Sou de Rio Claro. De Rio Claro. Eu nasci escutando música, né? Porque meu pai já tocava violão, assim, músicas eruditas, né? Então eu nasci escutando recordes dele, a liambra, né? Abismo de Rosas, só coisas muito boas. Então a gente foi crescendo, acostumando com músicas, né? E eu comecei a estudar violão, né? Depois o cavaquinho e tudo. Com 13 anos eu descobri o violino, aí eu comecei a estudar pra valer. Você vive da música? Só trabalho com música, eu só vivo disso. E você já prestou o som desse violino aí pra quem? O que você já tocou aí? Bom, palco, né? A primeira participação minha foi na Orquestra Sinfonica de Campinas, né? Lá atrás, né? Toquei na orquestra. Que é dito pelo Benito Juarez? Isso, na época do Benito Juarez. Sim. Depois, quando eu saí da orquestra, eu voltei pra Rio Claro e fui convidado pra tocar numa banda que chamava Banda Búfalo, né? Banda Búfalo? É, música country. Era a famosa banda, de música country, né? Isso, eu cantava música Vaqueiro do Oeste, as músicas todas, mas um country mais nacional, né? E depois da banda Búfalo, eu recebi o convite do Daniel, cantor. Trabalhei com o Daniel durante 14 anos. 14 anos, teve junto na banda do Daniel. Isso, fiquei com ele, trabalhando. Correndo estrada com chama fora aí com ele. Isso, já viajamos no Brasil todo, pra fora, pro Japão. Fizemos um turnê internacional, né? E depois dessa trajetória aí com o Daniel, agora nós estamos fazendo um trabalho solo, né? Trabalho instrumental, onde eu faço várias vertentes, né? Como a gente costuma dizer, né? Eventos corporativos, trabalhamos em teatro. Aí já o teatro a gente já faz com banda, né? Assim, é um show que eu tenho, já que inclusive gravei um DVD, né? Casamento? É, casamento a gente costuma fazer também, né? O pessoal, as noivas adoram violino, né? Ah, sim. O violino dá um toque de classe, né? É, tem muita música, temas de filmes, né? E o violino realmente leva uma emoção, né? E quando você se apresenta, você encarna o Silvio Lino, né? Então é um personagem... É, personagem. Além do músico, ainda tem uma coisa um pouco teatral. É porque é comum, assim, não é só tocar, né? Então tem que ter aquela mistura, né? Você levar um pouco de emoção e a gente realmente não é que se transforma, né? É entrar no palco, tá todo mundo vendo tudo e a gente parece que incorpora a música, parece que entra na gente, assim, a emoção, né? E o legal é que você trabalha com um instrumento que é tido como instrumento clássico, né? Erudito. E você consegue trazer pra Junto do Popular, né? Isso, pra Junto do Popular. Que nem agora, a primeira música que você tocou foi Resposta ao Tempo. É. Do Aldir Blanc e do Cristóvão Baço. É, a Nana Caymmi gravou, né? O que que vem agora? Agora nós vamos tocar uma música da Adriana Calcanhoto, né? Que foi o Buchecha que gravou o primeiro, né? Na verdade o Buchecha, né? Isso. Assim sem você. É, ficou assim sem você. E já é uma outra... Uma outra vertente. É um outro estilo, né? Mas que combina muito pro violino. O violino é um instrumento, assim, combina... Múltiplo, né? É. Então bora lá. Vamos ver. Então vamos fazer essa Adriana Calcanhoto. Como é que fica o Buchecha no violino? Isso. Homenagem a ele, né? É o hip hop no violino, né? Exatamente. O hip hop no violino é o hip hop no violino. Amém. 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 E assim vai, né? A melodia... Essa performance tem um pouco de influência da pegada do André Rê? Tem também. Aquela coisa mais... O André Rê faz exatamente o que o público quer escutar, do jeito que o público entende. Então ele transformou as valsas, que era uma coisa assim mais restrita, as coisas mais de orquestra. Ele trouxe o público, né? Isso que eu gosto de fazer, tem uma influência também dele. E acaba quebrando a barreira, né? Quebra a barreira. A gente fica pensando se a música é clássica, se a música é popular. É música. E ele vai junto. E as pessoas adoram a orquestra, gostam de ver. Mas ainda... Ainda poder tocar, né? Chegar perto da orquestra, poder interagir, cantar, bater palma, dançar... Ele faz tudo isso daí, né? Então é exatamente o que o público... E eu também faço dessa mesma forma. Eu toco as músicas como público. Além do André Rê, quais são as outras influências, assim, pra esse tipo de trabalho que você leva? É... Tem, assim, um grande violinista, né? Agora que tá estourando aí mundialmente, é o David Garrett. Eu tenho algumas coisas que eu toco também... Que também é nessa linha aí... Na influência dele, é. De quebrar o... Quebrar o mundo. Ele quebra bem. Toca já rock, já... Ele vai vir logo logo no Brasil e logo logo ele tá vindo por aí também. E eu tenho também o meu estilo também de tocar, que eu danço com violino, brinco, né? No palco eu brinco muito com o pessoal, danço, caio no chão, né? Brinco... Eu faço bastante brincadeira também, né? E pra encerrar? Vamos fazer um tango, né? Pra dar uma levantada aqui no... Acabar com um pouco de teatro. E aí E aí E aí